Eu queria muito falar que o Zanca tá passando o trator lá, mas não é bem isso que tá aparecendo, viu? É, tamo aqui na sala pra mais um videozinho super demais e dessa vez pra falar do Tampa Pro, categoria Classic Physique, o senhor Gabriel Zancanelli diretamente de viz de fora. Foi pra Tampa pra poder mostrar o seu shape renovado, é, ele pegou a vaga no passado, galera. Já pegou a vaga, ó, há muito tempo e quis relembrar pra arbitragem da sua existência, não é mesmo? É, no fisiculturismo, concursos de músculo tem essas coisas, galera, é isso aí, velho, olha aqui, ó. Temos aqui a primeira chamada do campeonato, tá? Os quatro atletas aqui mais conhecidos e que realmente vieram, né? Temos aqui o Pantera, temos aqui do outro lado o Fabione, que o pessoal tava achando que ele que disputaria com o Zanca, e temos aqui Justin Badurina, esse sim eu botava mais fé, tá? Esse cara aqui tem alguns diferenciais que eu vou mostrar pra vocês. Óbvio que nenhum deles chega perto da Insider, né, cara, assim, no dia dos pais. Existem vários packs aqui feitos especialmente pra você presentear o seu pai. E eu que sou um pai também adoraria ganhar qualquer um deles, principalmente se tiver desconto, né? Então o cupom de Jason vai te dar 12% no site inteiro, se for a sua primeira compra, 18%, senhores. As camisas de alta tecnologia, sempre com a qualidade de você, não precisa passar ela. Isso é uma facilidade inacreditável, principalmente pra quem mora sozinho, né, velho? Então você não precisa passar ela porque ela vai desamassar no seu corpo, elas são super respiráveis, todas as peças Insider tem essa característica. Então vamos aproveitar, o link tá aqui na descrição, senhores. Não tem como, vai chegar aí a tempo pro Dia dos Pais, vamos aproveitar, tá? Então vamos lá, senhores, ó, vamos começar aqui duplo bíceps de frente. E a primeira coisa que a gente percebe é como que o senhor Justin Badurina tem uma linha diferenciada, né? Não é à toa, desde que ele apareceu aí pro mundo, a gente falou, opa, apareceu um cara aqui que tem as características do Chris Bumpster, né? Vocês podem falar o que quiser, ele não chega nem perto do Chris Bumpster de maneira geral. Mas essa cintura aqui, com essa dorsal começando aqui embaixo, expandindo esse tanto, é só os dois no mundo, cara, que tem desse jeito aqui, entenderam? E isso é uma característica super marcante, que provavelmente é o principal fator do Chris Bumpster, que leva ele aos títulos, né? Juntamente com o fato dele nunca errar na condição, tá? Enfim, enfim. O Justin Badurina é um cara que errava um pouco na condição, ele não tem as pernas tão proporcionais assim, mas tão boas, vai? A linha da perna dele também não é tão boa, olha lá, esse vasto dele aqui, ó, o vasto medial dele é meio pequeno, vocês estão vendo? No formato mesmo, não é no desenvolvimento. Tem desenvolvimento, mas o tamanho do músculo em si, né, anatomicamente, é relativamente pequeno, o do Zanka é maior, e o Zanka não é um cara conhecido por ter os vastos super grandes e arredondados, né? Então isso é uma característica que conta negativo pro Justin Badurina, mas ele tem a cinturinha expansão absurda, o peitoral dele é enorme, ó, compara a caixa do cara com os outros, é assim, é colossal o negócio, a caixa do cara é muito maior, o peitoral, a expansão do doce, a largura entre ombros, só que aí também, né, ele vai ter uma das jantagens do Chris Bump, que é o braço, né, ele não tem o bíceps encurtadão, mas o braço dele é proporcionalmente pequeno, com poucas divisões, e aí nesse line-up é engraçado porque todos os caras têm bração, ó, Pantera, bração sinistro, olha o braço do Pantera, o cara é o mais baixo aqui, e o braço dele é basicamente do mesmo tamanho do Zanka, tá vendo? não tem a mesma qualidade do Zanka aqui, no bíceps até mais ou menos, né, no tríceps nem tanto, mas olha o tamanho, ele é o mais baixo, mas tem um braço gigante, enorme, né, o Zanka aí, provavelmente o clássico brasileiro com os melhores braços aí, e temos aqui também, é, eu acabei de falar seu nome e já esqueci, cara, e tá aí, ó, esse também com o bra Fabione, Fabione com os braços são sinistros, né, e posando de lado, né, Fabione, cara, é, ele é meio, já é meio treteiro, aquele negócio todo, e o pessoal bota muita expectativa, mas não entrega, não entrega, tá posando de lado, sabe por quê? Porque ele também fica meio estreito, e ele faz isso aqui pra tentar valorizar a dorsal dele, porque ele de frente, a cintura não fica tão boa assim, ele não fica tão largo e tal, Pantera, ó, cinturinha finíssima, e a dorsal dele expande um tanto bom até, né, claro, não tem esse arredondamento aqui, mas expande um tanto, só tem um V, a gente tá vendo o V aqui, ele forma o X, tá vendo? A perna dele proporcional também, Pantera é um atleta aí que tem um físico muito bonito, né, e temos, óbvio, o nosso querido Zanka, né, velho, que, vamos deixar ele se posando, né, vou deixar pausado, não, o Zanka que chegou, senhores, é o seguinte, ele pesou dois quilos a mais do que da última competição, mas ainda está dois quilos abaixo do limite, então o Zanka tá competindo em desvantagem, a gente tem que sempre lembrar disso aqui, cara, querendo ou não, ele está competindo em desvantagem, porque a galera, tá todo mundo ali, ó, no talo do peso, e o Zanka não tá, e aí, o objetivo dessa última preparação aí, pelo que eu me recordo, o principal era tentar ganhar ali uma melhora no vasto, né, eles falam assim, ah, o arredondamento dos vastos, arredondamento de vasto é genético, tá, é genético, foi mal, isso aí não é um negócio que você possa fazer grandes mudanças, outra coisa, glúteo, que é um negócio que ele tá martilando há muitos e muitos anos, e que já deu uma diferença significativa, tá, e o outro ponto, a dorsal aqui pra fazer o recorte aqui de baixo, seria isso, né, esse aí é o feedback que o Zanka precisa melhorar. Então, voltando aqui pra nossa pose principal do fisiculturismo, ao meu ver, né, o Justin Badurina se destaca muito nela, tá assim, existe a linha dele muito preponderante aqui, né, e existe o Zanka que ele tem mais detalhes, aparentemente, ó, o Zanka tá com uma lesãozinha aqui no vasto, ó, esse negócio de melhorar, ó, foi tentando melhorar, 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 aparentemente saiu com uma lesãozinha aqui, tá vendo? Não, isso aqui não é, isso aqui não é preenchimento não, viu, senhor? Isso aqui eu acho que é uma lesão. E o Zanka tá bem, bem proporcional, mas quando coloca aqui do lado do cara com uma envergadura dessa, é complicado, né, velho, ainda que ele tenha as pernas melhores, tá com as pernas melhores mesmo, os demais estão no mesmo nível do Justin, acho que a disputa entre os dois faz sentido, né, nós temos aqui um cara bem musculoso, mas que a linha não é a melhor de todas, em uma condição show, e aqui nós temos uma linha inacreditável, mas em alguns pontos ele é menos musculoso, mas eu acho que nessa pose aqui, o Justin Badurina acaba tendo uma certa vantagem, entendeu? Acaba tendo um certo destaque, óbvio, pra saber mais detalhar tem que tá lá pra ver, né, depois eu vou perguntar aí pro pessoal que tava lá sobre como é que vai ser a parada. A pose de lado já é uma pose que abre muita discussão, né, cara, porque assim, a gente olha aqui nos detalhes, o Fabione é o que tá pior. Nossa, mas de longe, talvez porque parece que ele tá posando pra seja lá quem tá aqui, né, não sei como, o cara não tá posando pra quem tá no meio, tá posando pra quem tá aqui atrás de mim, no caso, aí ficou essa pose terrível, mas ele não tá posando pra gente, né, isso é evidente. Então, em outra posição, não sei como é que seria, mas os melhores braços aqui, com certeza, são do Fabione e do Zanka, tá vendo? Porque o do Pantera, olha como a divisão do ombro dele foi pro espaço, tá vendo? Olha o peitoral dele, como que deu uma sumida, né, poso de lado, né, mas em compensação, a perna aqui, é, rapaz, a perna aqui do Pantera, tá da hora, marcado, posterior marcado, vaso também, glúteo também, muito bom, véi, bom pra caramba mesmo, agora aqui, a disputa aqui, na verdade, entre o Justin e o Zanka, ficou difícil, essa é uma pose aqui que tem, tem discussão pra caramba, porque o Zanka, tá aparentando uma perna superior, né, a gente vê que a perna dele aqui, tá muito mais maçuda, que a perna dele apresenta mais muscularidade, que a gente fala, do que essa perna aqui, do Badurina, ainda que o tamanho seja próximo, e tudo bem, a altura deles é próxima, mas tem que ser mesmo, né, o Justin Badurina tem também, aqui esse recorte no glúteo aqui, um pouco mais delineado, mas dá pra ver que aqui tem mais músculo, sacou, mais massa sólida de verdade, dá pra, é só você olhar aqui liso, e aqui ó, tá vendo, tá vendo, os riscos aqui, são as fibras musculares, então a gente tem aqui uma perna mais maçuda, o braço do Zanka é melhor do que o do Badurina, e o peitoral dos dois, tá num nível bem similar, tranquilo, de modo que, eu acredito que seja natural o Zanka prevalecer nessa foto, nessa foto, né, prevalecer nessa pose, devido a, a estrutura do Badurina não favorecê-la aqui, aqui, a muscularidade do Zanka acaba favorecendo ele, então ficaria aí um a um, e agora, a pose de costas, né, que é aquela que costuma decidir muita coisa, principalmente nesse negócio de quem tem link e quem não tem, e aí, enquanto a gente vai ver, a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, o Pantera tá levando alguma vantagem por estar aqui no canto, no sentido de distorção da câmera, porque eu não sei o que aconteceu, cara, o cara virou de costas, e olha o tamanho da perna dele, velho, ficou mal com todo mundo, e na mesma hora eu falei, peraí, isso aqui só pode ser distorção, de frente a perna dele não tava colossal, olha aqui, olha o tamanho da perna do cara, velho, ele é o mais baixo, tá enorme, olha a largura dele, ele tá mais largo que o Jacim Badurina, ele deu um passinho pra trás aqui, até deu, deu um pouquinho, deu um pouquinho de passo pra trás, mas não tanto, eu acho que teve algum nível de distorção aqui, porque não faz sentido, olha a largura que o cara tá, velho, então assim, bater no olho rapidão aqui, meu Deus do céu, Pantera amassou, geral, né, mas eu tô achando que teve, esse fator dele tá muito no canto da câmera, isso é normal, tá, isso aí é uma coisa comum de acontecer em câmeras, quem tá muito no cantinho ali, fica um pouco distorcido, fica um pouco esticado, né, e aí, olhando os demais, olha lá, por exemplo, o Fabione, posando terrivelmente mal, né, juntando as costas, ao invés de expandir, e é isso mesmo, até soltei o pause pra ter certeza, posterior bem ruim, né, então, tá aqui os dois, ó, lembrando, tô considerando, que tá tendo algum nível de distorção no Pantera, porque ele tá absurdo aqui, a condição dele não tá suprema, mas ele tá muito maior que tudo aqui, não sei o que aconteceu, né, de frente não tava, de repente, de lado também não, de costas ficou, agora vamos lá, o posterior de coxa do Zanka, ele tem a característica de marcar muito, e tá marcando, ele tá apresentando um pouco de fibra no glúteo, ele nunca fica com super fibras, porque é genético, já falei isso, o glúteo dele vem melhorando consistentemente com o tempo, não tem calombo, tá vendo, tá no formato natural, o formato normal do glúteo contrário é mais ou menos isso aqui mesmo, ele deve até mandar aqui, deve, mas tá circulando os pontos legais, ponto positivaço, pro Zanka, o Badurina tem o posterior marcando bem também, mas ó, tem um espaço aqui entre as pernas, ou seja, ou tá faltando tamanho, ou tá faltando ele posar melhor, né, levando em conta que o Zanka até tá com as pernas, é, separadas de um jeito diferente aqui, né, o glúteo dele fibra mais, nesse sentido aqui, ele prevalece, né, e aí a dorsal, cara, do Badurina, ela lembra um pouco a do Chris Bump, você contava começando, né, que não era muito boa, era larga pra caramba, mas com pouco detalhe, pouco desenvolvimento, só que a do Zanka, ao mesmo tempo, que tem muita massa aqui, a parte de baixo, o recorte continua não vindo bem detalhado, a gente continua não vendo aqui, que a gente tem que ver isso aqui, bem divididinho assim, bem saltado aqui, tá vendo o Fabione, que tá nessa pose horrorosa, a gente tá vendo aqui, né, tá vendo, o dele é parecido até com o do Ramon, né, mais separado, o do Zanka é aqui e aqui, mas ainda não tá dando pra ver no melhor, tá faltando ainda um pouco, fica até um pouco assimétrico, porque um lado dá pra ver melhor do que o outro, né, o braço dele fantástico, muito bonito, né, a pose em si tá bem executada, então, a gente tem aqui um problema, né, de novo, a gente tem aqui um cara que é mais largo, que tem um glúteo mais fibrado, e tem boas divisões, o Zanka, ele tem boas divisões, né, menos fibra aqui no glúteo, as costas dele são menos largas, porém, aparentam ter mais músculo, e o braço é muito superior, eu acho que essa é uma pose extremamente próxima, que é aquela que você resolve só quem tá lá mesmo pra saber, a princípio, olhando aqui assim, entendeu, com o Justin, inclusive, posando meio torto, né, também tá meio assimétrico, o Zanka tem aqui, é a simetria dele mesmo, não é da pose, não, aqui eu acho que é a pose, acho que, eu prefiro um pouco mais o Zanka, porque ele aparenta tá maior, entendeu, do que o Badurina, principalmente aqui, por causa desse espaço aqui nas pernas, o braço, né, a dorsal, cada um tem seus pontos, diria que eu prefiro o Zanka, assim, a priori, vai, mas teria que tá lá, pra confirmar mais, por fim, vamos lá pra pose de abdominais e coxas, a gente pode avaliar ela assim, que eu acho que é o certo, avaliar ela sempre com o abdômen contraído, aqui, a linha abdominal que eu mais gosto dessa turma aqui é do Pantera, né, com certeza, isso aqui é uma linha abdominal bonita, né, essa pose dele aqui em si, tá toda muito bonita, depois, aqui é o, aqui o Badurina, né, velho, Badurina também tem, ele tem uma diástasezinha aqui, né, mas o Zanka também tem, e os gomos do Zanka não marcam direito, essa é uma pose que eu prefiro o Justin, tá, prefiro o Justin aí, então já ficou um 2x2, tem um, vocês tão vendo que, não tá tendo um jogo fácil aqui não, né, inclusive, aqui o Fabione, quando ele fica mais de frente, olha como é que não fica bom, né, não fica a mesma coisa, né, posa de lado, mas também não tá da hora, tá meio ruim, aí vamos pro tirateima da, aqui da favorita, da pose favorita clássica, e aí, meu amigo, vou mandar real, eu prefiro essa pose aqui do Badurina também, eu acho que essa pose de expansão, e não tá no melhor executado, ele deveria copiar o Chris Bumpster, colocar a mão um pouquinho mais pra cima, Chris Bumpster, colocar a mão bem no alto nessa pose aqui, pra mim, a melhor pose do Chris Bumpster, é a expansão de frente, na real, ele faz, uma variação dessa aqui, né, pra favorita, mas pra mim, a melhor pose do Chris Bumpster, que ele abre praticamente, todas as apresentações individual dela com ele, dele com essa pose, é a expansão de frente, e o Justin Badurina poderia fazer uso também, sobe essa mão um pouquinho, pra diminuir esse espaço aqui, entre o braço e a dorsal, fantástica, essa pose aqui, extremamente estética, mostrando uma expansão fantástica, uma cinturinha, ó, não tá nem colocando a mão no meio, porque o cara que tem a cintura grossa, ele posiciona a mão aqui em cima, tá vendo, na frente, não, a mão tá do lado mesmo, porque não precisa, tá vendo, e aí, tipo, se ele tivesse um pouquinho mais de perna, a pose ia ficar ainda mais fantástica, ou um pouquinho mais de braço também, né, enfim, a pose do Zanka também tá bem executada, ele mostra aqui as valências dele, que é um bração incrível, pernas muito detalhadas, né, uma cintura extremamente controlada também, peitoral bom, então assim, se por alguma razão, a arbitragem falar, não, pose do Zanka é melhor, faz todo sentido também, e eu tô opinando aqui, porque o meu critério pra avaliar essa pose, que cada um faz uma diferente, é tentar falar assim, qual pose é a mais impressionante, é isso, por exemplo, essa do Fabione pra mim tá horrorosa, entendeu, pra mim essa pose dele aqui tá terrível, muito ruim, já a que o Pantera achei que tá bom, que essa, ah lá, a cintura dele é o V, tá vendo, a do Pantera, gosto, a do Badurina, a do Badurina gosto também, do Zanka, também tá boa, queria ver o Zanka testando mais poses, variações, mais poses favoritas diferentes, clássicas, e a do Fabione achei bem ruim, tá, então assim, é, eu acredito que o Zanka tenha uma boa chance de ganhar, mas na minha contagem aqui, tô achando que vai dar Badurina, tô achando isso, e não torço pra isso, vocês sabem muito bem, ainda mais que o Zanka é daqui de Minas, eu tenho uma torcida especial pelo cara, mas tô achando que tá complicado, o que vocês acham? Deixem nos comentários, dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, valeu, um abraço e até, até mais, véi.